Olá, muito bem-vindo ao Aeromagazinho hoje, estou a bordo do Falcon 6X, a gente vai fazer um voo até Foz, vai fazer uma parada rápida em Caxias e durante o voo vou mostrando alguns detalhes bem interessantes aqui do avião, espero que você goste, tem bastante coisa, é um avião super sofisticado da sua, mas eu conto essa história conforme a gente for passeando aqui juntos pelo avião. Então voltando rapidamente no tempo só para explicar como é que surgiu o 6X, ele é basicamente um substituto do programa Falcon 5X que foi cancelado durante a fase de ensaios em voo após uma série de problemas com os motores da Safran, na ocasião com pouca margem para modificações a Dassault optou por encerrar o desenvolvimento do Falcon 5X e decidiu aproveitar os feedbacks dos clientes que já haviam demonstrado interesse pelo modelo para conceber um avião completamente novo e aperfeiçoado. A Dassault não apenas planejou alterar o projeto original para adicionar o novo motor como na prática concebeu um avião quase do zero partindo estrategicamente da cabine, os engenheiros redesenharam a fuselagem aproveitando apenas parte do projeto original e que havia obtido bons resultados técnicos e de vendas e o avião então foi alongado em 50 centímetros. O projeto ainda contou com aplicação de materiais avançados, superando até mesmo o que se empregou nos programas 5X e 8X. A construção em geral do Falcon 6X emprega titânio, fibra de carbono, Kevlar e novas ligas metálicas avançadas, o que permitiu reduzir consideravelmente o peso do avião. O vazio sem combustível é na ordem de 20.820 kg com o peso estrutural na ordem de 19.000 kg. Uma estrutura leve e resistente permitiu então o peso máximo de rampa de 35.225 kg com o peso máximo de combustível na ordem de 15.331 kg. Isso também permitiu não apenas reduzir o peso da aeronave, mas também ampliar a vida útil especialmente de componentes que demandam elevado uso. As asas também foram aperfeiçoadas em relação 5X que já ostentavam uma aerodinâmica bastante avançada e parte dos estudos se beneficia justamente das inovações tecnológicas da divisão militar da Dassault, sobretudo do Rafale. Os bordos de ataque contam com três slats de cada lado e uma novidade do projeto é o uso de flaperon, como o nome já sugere, combina as funções de flap e aileron, sendo comum em aeronaves comerciais de grande porte ou alguns caças. Ainda que represente uma complexidade adicional, oferece maior controle de voo e melhora consideravelmente também a agilidade do avião em curvas e melhora o voo em áreas turbulentas. Os tanques de combustível também estão localizados na asas e na seção central com capacidade total de 38.800 libras ou aproximadamente 19.000 litros de querosene. Os projetistas também desenvolveram o 6X equipado com os motores PW812 da Pride Whitney Canadá que já são utilizados, por exemplo, pela família G500 e G600 da Gulfstream e oferecem 3.500 libras-forças de empuxo cada. Então vamos conhecer ele de perto, já que eu falei bastante sobre o avião. Aqui ele está no hangar, a gente vai fazer um tour bem breve, antecipadamente e depois vou te mostrar todos os recursos, os principais detalhes de cabine em voo. Mas eu queria só te mostrar rapidamente a questão dos detalhes, do acabamento, até esse display, depois eu mostro a função dele quando a gente estiver voando e também o funcionamento da mesa. Como você vê, ela nem está totalmente aberta e é um espaço bastante considerável, aliás, o espaço que não falta aqui. São 52,2 metros cúbicos contra os 50 metros do Falcon 5X. Aliás, o 6X tem a cabine mais larga e mais alta do mercado, são 2,58 metros de largura e 1,98 de altura. Só é superado basicamente por aviões como o A320 e o 737, são aviões corporativos derivados de aviões comerciais. Aqui você tem o Club City que a gente está passando e essa área aqui traseira é onde fica basicamente um laude. Você tem dois sofás que podem ser convertidos em cama, então dá para dormir, ele é muito confortável. Vou te mostrar esses detalhes quando a gente estiver voando, que até tem uns recursos aqui interessantes, um monte de gaveta e é bem legal. E também chama muita atenção o tamanho do banheiro do avião. Também te explora um pouquinho melhor e eu tinha comentado sobre a questão do bagageiro. Então em voo também dá para abrir essa porta, que você vê que ela está aberta, ali está até o duto de ar-condicionado externo e você acessa o bagageiro. Claro, a porta ali que você está vendo não vai estar aberta, mas ele é bastante amplo. Você quer que ele está bagunçado, o avião está sendo preparado para voar, mas ele tem bastante espaço interno. Então vamos efetivamente voar, que é o que eu prometi lá no comecinho desse vídeo. O comandante prometeu uma decolagem de alta performance, vamos ver como ele vai se comportar. A gente deve sair com mais ou menos 165 nós e 900 metros de pista aqui no aeroporto Catarina. Vamos ver como é que ele vai sair, realmente uma aceleração muito intensa. Agora eu estou basicamente pendurado pelo cinto de segurança, não coloquei o transversal, mas você nota que basicamente não dá para escutar nada do motor, mesmo que os microfones eu tenha deixado lá atrás justamente para captar o máximo para o seu ruído. Vamos ver como ele vai ficar em voo quando a gente precisar conversar. Mas antes eu vou fazer um pequeno lanchinho, mas isso daqui é só para você ver o espaço que tem apenas na lateral do avião. E olha só o pôr do sol que nós estamos tendo. Estamos a 51 mil pés, altitude de cabine para 41 mil pés em torno de 3.950, o que é bastante confortável e dá para você contemplar aí esse pôr do sol belíssimo. Então gravei essa imagem só para trazer aqui por curiosidade. Mas se por um acaso você não quiser ver o pôr do sol, o controle de persianas aqui é eletroeletrônico. A primeira camada deixa essa película translúcida e a segunda cria uma cortina que veda 100% da luz externa. Embora tenha aquele sistema fotocromático, por exemplo, usado no 787, a Dassault sabiamente utilizou esse sistema tradicional. São 30 janelas ao todo, incluindo uma clara boia que você consegue ver aí no topo do avião. Aumentou consideravelmente a iluminação natural interna e isso é uma grande diferença principalmente em voos de longa duração, já que o ser humano está muito mais acostumado com luz natural do que com luz artificial e você acaba chegando muito melhor. Ao ter essa vista e a iluminação, em vez de ficar sempre dependendo de iluminação artificial a bordo. Imagino que você tivesse bastante curioso para conhecer o cockpit aqui do Falcon 6X, que vale muito a pena, é uma aeronave bastante sofisticada. E a solução da Dassault continua sendo baseada na plataforma Easy. No caso aqui está instalada a Easy 4, que é baseada na plataforma Hanyo Prime Zepic, que é a mesma utilizada, é um uso aviso da Gulfstream e também no Embraer e Jet E2. E desde o Falcon 7X, é a suíte padrão utilizada pela Dassault. Você vai notar que eu deixei aqui uma foto, não é nem do 6X, mas sim do 8X e eu fiz de propósito. A ideia é mostrar que ela é bastante multifuncional, independente do avião que ele estiver instalado, dá para se fazer bastante coisa. No caso da Dassault, eles optaram por fazer um sistema com 4 displays multifuncionais e duas telas EFB, que é o Electronic Flight Bag. E mantiveram aí um visual de cabine bastante limpo e simples. Outro ponto que me chama muita atenção, no caso do 6X, é essa função que eu conheci alguns anos atrás, se não me engano, em 2017 ou 2018, lá na NBAA, que era a ideia de você conseguir colocar na suíte de aviônicos todos os mapas de aeroporto. Então, conforme você chega no aeroporto, você tem uma visão exata do que você está vendo ali. Então, projeta-se na tela. Uma condição, por exemplo, de nevoeiro, ou você está no aeroporto que você não conhece, um tráfego muito intenso ali, de movimentação de solo, você consegue ver exatamente a posição que você está. Então, isso dá uma segurança considerável a mais para os pilotos. Eu achei isso super bacana. Coloquei esses sprints aqui, que era mais fácil do que tentar taxiar. No Brasil, não tem nenhum aeroporto tão complexo assim, para poder visualizar todas essas taxways. E outro ponto, acho que bem interessante para considerar no avião, é uma melhoria que foi feita pela Dassault no sistema Falcon Eye, que combina a visão que eles chamam de CVS, que é uma visão combinada. A ideia básica é projetar no Head-Up Display, ou HUD, dados sintéticos gerados por uma câmera térmica e informações adicionais vindo de seis sensores de raios infravermelhos montados no nariz do avião. O sistema foi criado em parceria com o Beat System e permite, então, aumentar ainda mais a consciência situacional. Se você der uma olhada no HUD, você tem aqui uma projeção, que você está vendo lá de fora do avião normalmente, do aeroporto, mas você vê que dá para ver as montanhas ali ao fundo, que se você estiver olhando pelas laterais, você não teria visão. Então, isso permite, por exemplo, operar em aeroportos desconhecidos pela tripulação, ou seja, primeiro voo que eles estão fazendo para lá, ou mesmo em aeroportos corriqueiros, mas em uma situação ali mais complexa. Por exemplo, pegar o aeroporto de Aspen, no Colorado, ele é bastante complexo a operação, mesmo quem voa lá. Isso dá um grande diferencial, especialmente em condições meteorológicas adversas. E o sistema CVS, as câmeras que eu comentei, estão instaladas exatamente no nariz do avião, que dá para ver bem nitidamente nessas imagens. Então, vamos continuar o nosso tour pelo avião, passando rapidamente aqui pela gala, e você vê que ela é bem sofisticada, mas eu quero te mostrar a cabine principal. Aqui nós temos a previsão de pouso em Caxias, e é sempre aquele display que mostra sempre os horários. E esse daqui eu tinha prometido de te mostrar lá no começo do vídeo, é onde você controla grande parte das funções do avião. Dá para você acender a iluminação, apagar, postamento é ali, o controle de rota, e ele controla basicamente todas as funções de cabine. E um ponto bem interessante com os aviões executivos, o sistema de controle do banco não é elétrico, ele é sempre mecânico. Ele é muito leve, você vê que um toque de botão eu consigo dobrar completamente, virar uma cama. E para você movimentar, também é só apertar esse botão. Ele é um botão mecânico, foi até difícil de puxar aqui, porque eu estou com a mão só. Mas a justificativa é, o sistema mecânico ele basicamente não falha. Se for um sistema elétrico, ele vai travar, e provavelmente vai deixar o banco ali na posição muito complicada. Aqui você vê que você empurra encostando, e é super simples e fácil. E também, aqui eu queria te mostrar a mesinha que eu tinha prometido lá no começo. É só apertar esse botão, ela sai muito facilmente, é só puxar, ela é super levinha. Dá para você utilizá-la assim pela metade, ou você montá-la por completo. Aqui você consegue fazer refeição, fazer reunião, usar o seu laptop. Mas eu vou fechá-la bem rapidamente, a gente está já pousando em Caxias do Sul. E eu quero também te mostrar aqui o pouso rapidamente, para fechar. Simplesmente, só encostou e já travou. E aqui, a vista da nossa chegada, super bonita, infelizmente o estado está passando por dificuldades. Mas antes de continuar o tour, mais um jantar bem rapidinho. Eu tinha te prometido mostrar aqui o Laude, que é a terceira zona de cabine. Você vê que são dois sofás, ou se você preferir, dois divãs, eu já tinha comentado previamente. E para isolar a zona de cabine é bem fácil, é só segurar aqui, é meio ruim que uma mão só, é meio complicado. Mas é uma cortina que isola muito o som. Tem amigos meus lá na frente, conversando, eu estou vindo aqui para o fundo, e basicamente subiu completamente o som de conversa. Eu estou praticamente dentro do banheiro e sumiu 100% do ruído. Você vê que nem dá para escutar também o ruído do avião. Como eu tinha aquela dúvida, como é que funcionaria? E pegaria muito ruído na decolagem um pouco mais e no Polo. Agora aqui em voo de cruzeiro, quase nenhum. E dá uma olhada no acabamento desse avião. Ele é muito bem feito, como toda avião executiva, principalmente dessa categoria. E para você dormir aqui, que eu tinha falado, é só você prender o cinto de segurança e você dorme amarrado. É bem largo aqui esses dois sofás. E outro ponto interessante são essas gavetas e portas. Aqui você coloca parte dos itens do avião, ou também de cama e banho, por exemplo, que você pode trazer toalha, alguns itens. O próprio colete de salvavidas fica aqui dentro, em caso de emergência, eles são bem simples de ser acessados. E a gaveta é muito leve, embora seja enorme. Aqui outra gaveta, foi colocado um monte de itens aqui, principalmente utilizado pela comissaria. E aqui do lado tem uma outra, então dá para você colocar bastante coisa, tanto do avião, como eu disse, quanto também itens pessoais de quem estiver voando. E você olha aqui também, a porta do banheiro é bem fácil de fechar. É só empurrar com o dedo. Eu acho que eu consigo... Como é que eu consigo? Consegui travar. Filmando nunca é muito fácil. Mas você vê também que isola ainda mais o ruído. Você pode usar o banheiro sem problema nenhum, que ninguém vai escutar. E por dentro ele é muito sofisticado também. E cheio também de gavetas, tanto para itens de higiene pessoal, quanto também aqueles itens que vão ficar dentro do avião. Por exemplo, coisas que você vai deixar como toalha, a parte também de sabonete, etc. A pia é super ampla, a torneira, se você abrir, ela vai soltar água o tempo que estiver aberto ali, como um avião comercial que sem ficar apertando. E o que eu falei do bagageiro, dá para acessar em voo, olha só. Parece estranho, mas a ideia, principalmente para a criança, é muito útil, quem está viajando em família, para acessar alguns itens aqui, mala, etc. Então você simplesmente acha a porta e você tem acesso dentro do bagageiro do avião, mesmo em voo. E eu sei que você deve estar curioso para ver como é que é o sanitário, todo mundo quer ver um sanitário de avião. E no caso executivo, ele é bem mais sofisticado e muito mais confortável. Todo o sistema é bem soft touch, então você simplesmente não é aquela parte de plástico comum em aviões. E você vai reparar que aqui também tem como chamar o comissário. O motivo é a questão de emergência, se você passar mal, você é chamado. E eu separei essas imagens aqui oficiais da Dassault para mostrar uma série de configurações existentes para o Falcon 6X. Aqui são apenas alguns exemplos, dá para fazer um sem fim de combinações de cores e designs de interiores. Então o layout também varia de acordo com a necessidade. E se você notar, usando cores escuras ele fica bem sofisticado, mas ele parece um pouco menor. O que a gente está voando agora, o avião bem mais claro, ele parece ser mais amplo justamente por essa questão do jogo de cores. Mas olha só quantas configurações. E um avião muito bonito, independente do que for escolhido pelo proprietário, dá para fazer bastante coisa bem legal. E todos você vê que sempre mantém a amplitude de cabine que é enorme. Como disse, são mais de 52 metros cúbicos só aqui na área do passageiro. E agora a gente está encerrando o nosso voo. E eu vou fecando por aqui. E essa então foi a nossa viagem com o Falcon que está atrás de mim aqui, o 6X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também deixar aqui embaixo os comentários que você achou tanto da viagem quanto do Falcon 6X. Eu me despedi com a marca dele aqui que está bem bonito. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.